Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, às 7 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. É o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Quer saber onde assistir? Então fique ligado até o final. Mas antes de continuar, deixe seu palpite nos comentários. Quem vence, Grêmio ou Cruzeiro? Aproveita e deixa seu like, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações toda vez que um novo vídeo for postado. Assim você estará me ajudando a construir a maior comunidade brasileira de esportes, apostas e entretenimento da internet. E se você quer assistir a jogos exclusivos da Copa do Brasil, clica agora no link que está na descrição desse vídeo e acesse o site da Prime Video. A Prime Video é a plataforma de filmes, séries, reality shows e transmissões esportivas da Amazon. A Prime Video é detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil e de diversos outros top campeonatos de futebol. Clique no link abaixo do vídeo e acesse agora. Grêmio e Cruzeiro é nesta quarta-feira, às 7 da noite, em Porto Alegre. Quem vencer fica mais perto da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. A transmissão exclusiva será da Amazon Prime Video. Aproveite também e faça já sua aposta na Bet Nacional. Cadastre-se com o código BEANUNES30 e faça parte do grupo de dicas VIP do Telegram. Um big beijo e até a próxima! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto